Bom, parece que todos vocês pegaram o jeito. Seu objetivo é sair de casa. Ele foi construída em um padrão semelhante a um labirinto. Então você terá que usar sua inteligência para encontrar a saída. A saída fica no porão, mas o porão não é o verdadeiro caminho para chegar à porta. Existem alçapões e escadas escondidas que você precisa encontrar para chegar à parte correta do labirinto. Existem pistas escondidas por toda a casa para ajudá-lo a encontrar a saída também. Preste atenção neles. A menção dos alçapões, peguei o gancho que Dara havia jogado de lado e coloquei no bolso do vestido. Só para garantir, Sr. Myers deu um pequeno aceno para mim, que ninguém mais pareceu notar. Minha esposa estará na porta de saída, vestida de bruxa branca. É assim que você saberá que conseguiu. A saída o levará para fora da casa, até um beco, que você pode seguir para voltar à estrada principal. Depois de sair, não há como voltar. É melhor não esperar pelos amigos na porta dos fundos. Siga o caminho até a estrada e espere por eles no final de parada. Alguma pergunta? Meus amigos pararam de prestar atenção no meio de seu discurso, mas eu prestei atenção em cada palavra. Eu não tinha nenhuma dúvida, além de qual era o caminho mais rápido para sair. Eu não achei que ele iria responder. Te vejo lá fora, Parker. Jassi zombou. Estarei esperando por você lá fora, Jassi. Retrucou Parker. Amé. Gritou de alegria. Pois isso agora havia se tornado uma competição. Tudo bem. Se não Halver perguntas, boa sorte. Diz-se Myers enquanto caminhava até a porta da frente e a trancava. Jassi e Amber subiram as escadas correndo, de mãos dadas e rindo o tempo todo. Parker. E Dara percorreram o caminho escuro que levava ao porão. Como sempre, fiquei sozinha, exceto pelo Sr. Myers, que ainda estava ali esperando que, ou fizesse alguma coisa. Ele sutilmente apontou para o nível principal da casa e eu gentilmente entendi a dica. A passarela estava mal iluminada, mas não tive problemas em seguir o caminho. O brilho reflexivo da tinta amarela era forte o suficiente para eu perceber. Passo após passo, fiquei com mais medo quando nada apareceu para me assustar. Havia algo perturbador na casa. Talvez aquela garota lá fora que parecia muito real, ou talvez tenha sido a advertência do Sr. Myers de que essas armas eram apenas de plástico até que precisássemos que elas fossem algo mais. Fosse o que fosse, eu odiava o fato de meus amigos terem me deixado em sozinha. Eles provavelmente não pensaram mais em mim enquanto corriam para sair de casa. Eu sempre estive no fundo da mente das pessoas. Pode ter sido ideia minha, mas foi uma ideia que a Amor plantou na minha cabeça, sabendo que eu diria o que ela queria, porque eu era uma ovelha. Uma luz acendeu, tirando-me da minha espiral descendente de pensamentos. Revelou uma sala de estar com um pequeno sofã e uma cadeira voltada para uma televisão. Cada almofada foi usada e moldada, como se tivesse sido esculpida para a pessoa que ali ficava sentada, dia após dia. Garrafas marrons cobriam o chão perto da cadeira. Uma delas estava quebrada e saía líquido. O lugar cheirava a cigarro, enquanto a fumaça saía de um cigarro recém-aceso que estava empoleirado em um cinzeiro. As janelas atrás do sofá foram fechadas com tábuas e pintadas de preto. Onde está meu jantar? Uma voz masculina áspera rosnou próxima, enquanto ele batia a mão em algo duro. Uma nova luz se acendeu, pairando sobre a mesa da cozinha, que estava forrada com pratos de comida pela metade. Ou cuidadosamente continuei pelo caminho, procurando pela mãe. Então eu senti algo esmagar, sob meus sapatos pretos. O chão estava coberto de vermes se contorcendo. Minha respiração ficou irregular. Por que tinham que ser vermes? Eles só queriam dizer uma coisa. Algo morto estava por perto. Examinei a mesa e encontrei a fonte de onde os vermes estavam saindo. O corpo sem vida de uma mulher idosa estava contorcido, com os membros em posição defensiva e a cabeça jogada para trás em busca de um deus que não existia. Os vermes saíram seu corpo. Um homem com uma barriga rechonchuda que descansava sobre a mesa estava olhando para mim. Seu sorriso se alargou, enquanto meu rosto se encheu de horror e desgosto. Minha respiração saiu em suspiros rápidos e superficiais, enquanto o pânico aumentava em meu corpo. Recuei e entrei em algo sólido que sacudiu o conteúdo dentro dele. Me virei para ver no que acertei e encontrei mais horrores me esperando em um armário de vidro. Continha potes com órgãos humanos cuidadosamente preservados. Olhos azuis olhavam para mim de um frasco transparente. Na prateleira acima havia um cérebro em uma jarra grande. Abaixo dos olhos havia um coração e um par de pulmões. Os intestinos ameaçaram saltar para fora do recipiente. Espalhadas nas prateleiras havia outras partes, como dedos das mãos e dos pés e uma variedade de ossos. Gostou do que está vendo? A voz sussurrou para mim. Ou fiz isso sozinho. Procurei a pessoa perfeita durante toda a minha vida, mas nunca a encontrei, então decidi criar a minha própria. Meu corpo ficou rígido enquanto o homem falava. Entende por que os órgãos estavam colocados daquela forma nas prateleiras. Ele estava construindo um humano com os órgãos que coletou. Você pode dizer o que está faltando? Ele perguntou calmamente enquanto eu verificava meus pés para ter certeza de que ainda estavam no caminho. Ouvi uma cadeira Ranger e o arrastar de pés aproximando-se cada vez mais. Fechei os olhos, incapaz de absorver mais nada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto o medo me paralisava. Eu sempre gostei de loiras, seu hálito quente e pegajoso afundou em minha bochecha enquanto ele sussurrava. Meus olhos se abriram e eu corri. O caminho amarelo ainda era fácil de encontrar, mas estava escorregadio com manchas vermelhas. Saí do caminho e entrei nos armários da cozinha, batendo a cabeça na porta do fogão. Não tive tempo de sentir dor quando ouvi o homem gritar de alegria. Seus passos eram rápidos e pesados. Ainda segurando o garfo, joguei-o para cima em legítima defesa e senti-o estremecer quando o homem caiu sobre ele. O forcado de plástico se transformou em um de verdade. Soltei um grito, quando suas mãos se agitaram em minha direção, tentando agarrar meu cabelo. Ele era pesado demais para eu aguentar, então o soltei e o observei cair no chão. Eu me levantei, mas meus sapatos escorregaram e eu caí de cara no chão. Saí correndo da cozinha e fui para o caminho, de quatro. Meu coração batia forte no peito e a bile subiu pelo meu esófago. Olhei para a cozinha e vi que o homem não tinha se mexido. Acabei de matar alguém. Tudo isso fazia parte do ato.